Olá alunos, olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de educação física, é uma alegria estar com vocês nessa aula, nessa oportunidade de aprendermos bastante. Vamos ver o que nós teremos por objeto de conhecimento para esta aula? Bom, nós vamos falar sobre distúrbios de imagem e aí a gente tem a ideia do corpo ideal. Por detalhamento, nós vamos entender esse conceito de corpo ideal e observar alguns transtornos desmórficos corporais. O que será isso? Onde será que isso aparece? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Nós vamos descobrir tudo nesta aula. Sem mais delongas, vamos de aula? E vamos entender nesta aula sobre o corpo ideal. Qual será o corpo ideal? O meu, o seu, o do fulano, o do ciclano. A gente talvez tenha se fadigado aí de ouvir algumas palavras, né? O gordo, o alto, o magro, o baixinho, o cegueta, né? Todas essas palavras são estereótipos, dados às pessoas, baseados aí em suas características físicas, né? Algum aspecto, algum detalhe que as pessoas olham ali e acabam dando essas nomenclaturas. É uma atitude que às vezes as pessoas riem, às vezes concordam, mas em muitos casos as pessoas que recebem esse estereótipo, né? Esse apelido, esse nome, essa caracterização, não se sentem aí abraçadas, se sentem ofendidas, isso pode causar diversos outros problemas. Mas, e diante disso, diante dessas palavras, a gente precisa citar, falar isso que está aqui nesse quadro, olha, as características não nos definem. Embora as pessoas usem ela para nos caracterizar, para nos identificar, lá vai o gordinho, lá vai o baixinho, né? Essas características não nos definem, não dizem quem somos, não expressam a nossa completa identidade. São apenas características físicas e a gente vai ter oportunidade de entender qual a nomenclatura melhor, qual a forma melhor de chamar, de citar, de tratar essas pessoas dentro de um olhar científico. Mas antes, é importante, turmas, nós sabermos qual o nosso padrão corporal, né? Viver de forma saudável e, claro, nos aceitar, independente de se nós somos um pouco mais altos, um pouco mais, temos um pouco mais de gordura no corpo. É importante a gente entender qual o nosso padrão corporal, o nosso estado físico atual, se esse estado contribui ou não para a minha saúde e encontrar aí o equilíbrio mais adequado para isso, ok? E você pode talvez estar se perguntando essa questão que aparece aqui agora, mas qual é o tipo de corpo correto? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai recorrer aí a conhecimentos científicos e eu quero convidar alguém, uma referência dentro desse estabelecimento de padrões corporais dentro da ciência, não baseado em estereótipos, mas baseado nos estudos, na pesquisa científica. E olha só o que aparece na cartela para nós, um grande nome, um referencial dentro desses estudos é o fisiologista norte-americano William Herbert Sheldon, que em 1944 desenvolveu uma teoria técnica chamada somatotipo, tá bom? A forma correta de ler somatotipo, embora vocês talvez encontrem alguém falando somatótipo ou de qualquer outra forma somatotipo, ok? Para a gente entender melhor essa questão, né? A gente olha aí esse grande nome desse indivíduo que construiu essa, idealizou aí essa técnica, né? Do somatotipo lá em 1940, tá bom? Só corrigindo, retificando aí, 1940, não 1944. Para a gente entender melhor o que é o somatotipo, olha só, a cartela diz para a gente, é uma teoria técnica de classificação corporal extremamente importante para entendermos por que certos indivíduos são ali melhores jogadores de basquete ou outros são melhores corredores fundistas, que são aquelas corridas de longa distância, né? Será que eles foram privilegiados ali? Ou como aqueles memes que a gente vê na internet, na hora de ser criado, caiu ali um pote gigante de habilidade para correr ou caiu a altura para eles serem mais altos e tudo mais? Não. O somatotipo explica para a gente essas características, por que que uns são melhores em umas atividades, outros em outras, baseado aí nos aspectos físicos. E aí o Sheldon, ele dividiu a estrutura física do ser humano em três condições diferenciadas que nós vamos ter a oportunidade de conhecer nesta aula. A primeira delas é a endomorfia, né? Esse indivíduo que aparece na imagem, a gente vai entender um pouco das características dele, mas de cara a gente consegue ver que é um indivíduo que tem um peso corporal mais elevado, tem um pouco mais de gordura acumulada, principalmente a gente consegue observar que esse aqui é um homem, tá? Uma vez que o homem vai ter ali a gordura mais na região do abdômen, a mulher um pouco mais na região do quadril, ok? Ali na silhueta. Então, esse indivíduo, a endomorfia, vai ter a gordura mais internalizada, ok? E aí a gente entende um pouco melhor o conceito, olha só, trazendo algumas características para a gente observar. Geralmente eles são mais baixos e o corpo é mais largo, como a imagem mostrou para a gente, a gente vai já visualizar novamente. Tem um percentual de gordura mais elevado e tem também dificuldade de perder peso. Em contrapartida, na maioria dos casos, os endomorfos têm facilidade de ganhar massa muscular. Então, aquele velho ditado de que, ah, um indivíduo, ele tem um peso elevado, ele não vai conseguir perder o peso. É mentira. O dado do Sheldon diz para a gente que ele tem facilidade de ganhar massa muscular. Não é que a gordura vai ser substituída pela massa muscular ou a estrutura que a gordura proporcionou vai ali ser ocupada por massa muscular, mas a sobreposição, a eliminação da gordura e o crescimento, o desenvolvimento da massa muscular vai acontecer e esse indivíduo tem essa facilidade. Uma última característica que a cartela mostrava para a gente, a cartela anterior, perdão, essa mesmo, a alimentação desse indivíduo, embora ele tenha essa capacidade de ganhar massa muscular, ela tem que ser mais restritiva. E ele precisa entender a sua condição e evitar ali alimentos que vão ajudar a acumular gordura, como, por exemplo, os doces, ok? Então, é muito importante ter esse olhar para esse aspecto, né? Evitar os doces, evitar alimentos gordurosos, uma vez que ele já tem uma predisposição para, quem sabe, aumentar esse peso corporal. Normalmente, olha só, necessitam de uma redução na ingestão calórica para que possam diminuir a quantidade de gordura corporal, ou seja, ele tem que comer a comida menos calórica, precisa balancear ali as proteínas, as fibras, comer muito vegetal, muito legume, tá bom? Para evitar essa quantidade de gordura corporal, para que ele não venha acumular aí essas calorias, ok? Ele precisa também ter a balança bem equilibrada aí, no sentido de que ele reduz a quantidade de ingestão calórica, ele precisa ter um acréscimo no gasto calórico, com mais exercícios aeróbicos, tá bom? São aqueles exercícios que vão ter uma ativação melhor, ou também um planejamento de musculação, voltado aí para as repetições mais altas, que vão ajudar nesse processo de queima da gordura. Outro aspecto, dentre os três aí, desenhados pelo Sheldon, é a mesomorfia, né? A gente viu primeiro a endomorfia, que é esse indivíduo que vai ter um acúmulo maior de gordura, vai ter essas características de serem mais baixos e tudo mais. A mesomorfia é esse cara que aparece aqui do lado, e esse cara que aparece aqui, olha, é um indivíduo bem distribuído, bem aliado, brincadeira, esse aqui está melhor representando, tá bom? A mesomorfia, ela apresenta essas características que estão na cartela para vocês, tá bom? O indivíduo, ele tem o corpo mais equilibrado, ele não é tanto ectomorfo e nem tanto endomorfo, tá bom? Ele está ali no meio da história. Por isso que ele é o meso, né? Ele está no meio. Os membros superiores são mais desenvolvidos e a cintura mais afinada, ele vai ter ali uma silhueta mais desenhada, os ombros mais largos, né? Quanto mais eu leio, mais eu me identifico. Os mesomorfos, eles não têm dificuldade de perder peso, já que contam com o metabolismo acelerado também, eles vão ter aí essa facilidade para perder o peso, ok? De queimar gordura e até mesmo, às vezes, eles comem muito e não engordam. E aí, para esse grupo, a alimentação não deve ser muito calórica como a do ectomorfo, mas também não precisa ser tão restritiva, ok? Ele pode comer um pouco de tudo e o segredo para todos os grupos, né? Que eu vou apresentar aqui, é o equilíbrio, ok? A gente ter o equilíbrio no que nós estamos comendo, estamos colocando no prato. Mais detalhadamente sobre o mesomorfo, com relação à alimentação desse indivíduo, alimentação e treinamento, né? Ele pode ser considerado aí um indivíduo privilegiado, já que ele tem um bom metabolismo, ele consegue manter pouco acúmulo de gordura e tem muita facilidade para ganhar massa muscular. Mas isso não quer dizer que ele vai poder comer tudo de besteira, que ele vai poder comer qualquer porcaria, fazer ingestão desregulada de alimentos. Senão, ainda que a característica metabólica dele seja essa de perder peso e de ganhar massa muito rápido, mas ele pode adquirir aí uma doença relacionada ao coração ou às dislipidemias, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre as dislipidemias. Tudo isso pode ser desenvolvido por conta dessa alimentação desregulada. Então, não é só a característica física. Ele vai se manter magro, vai se manter esbelto, né? Mas pode desenvolver alguma doença coronariana, desenvolver as doenças, essas doenças que são silenciosas do sistema cardiovascular. Então, é muito importante não contar só com esse aspecto, ok? Outro grupo que a gente vai conhecer, né? Outro grupo que a gente vai ter oportunidade de entender aí dentro dessas divisões feitas pelo Sheldon, nessa classificação do somatotipo, é a ectomorfia. A ectomorfia, o indivíduo, ele vai ser bastante magro, tá bom? Vai ter os membros ali longilíneos, né? Os ossos maiores. E, embora você possa estar procurando aí alguém que seja assim, puxando na memória calma essa característica, às vezes o indivíduo, ele é um pouco mais magro e tudo mais, mas nem sempre ele vai ser ectomorfo. Essa condição, ela é mais comum em países como... em que há aí a subnutrição, em que os indivíduos, talvez se nutridos melhores, seriam... apresentariam uma capacidade... o desenvolvimento melhor das suas capacidades físicas, né? E aí a gente... nem todo mundo que é magro e alto vai ser ectomorfo. Precisa olhar essa disposição da gordura aí e um olhar bem refinado para poder dizer, esse indivíduo é ectomorfo, tá bom? Para a gente entender um pouco melhor sobre essas características, olha só. A ectomorfia, o indivíduo tem o corpo mais magro, os membros... perdão, os ombros estreitos, o percentual de massa muscular mais baixo. Então, ele quase não vai ter massa muscular e vai ter um corpo bastante magro. geralmente, eles são muito altos, né? Eles são mais altos, tem o metabolismo mais acelerado e esse é o aspecto que faz eles perderem ali o peso, não conseguir segurar a gordura, ok? Eles vão ter essa facilidade para perder peso, bem como mais facilidade para perder também massa muscular, tudo por conta do metabolismo. A alimentação de quem é ectomorfo deve ser um pouco mais calórica, mas quando a gente fala mais calórica, olha só, não quer dizer que tem que comer besteira, ok? Tem que ser as calorias ali mais saudáveis, se alimentar talvez a gordura da carne, se alimentar de uma gordura mais saudável e claro, de forma equilibrada. Não é, ah, eu tenho que comer gordura porque eu tenho que engordar, o meu metabolismo é rápido. Não, isso pode desencadear outros problemas como os que citei ainda agora, tá bom? Para esse indivíduo, se ele pretende se exercitar, se ele quer de repente mudar um pouco aí do seu padrão estético, dada a classificação da ectomorfia. Olha só, o treino tem que ser intenso, mas não pode ficar muito tempo na academia, senão ao invés de ganhar massa, ele vai perder massa magra, que é o músculo. Para esse grupo, o treino aeróbico, então, nem se fala, pode esquecer, principalmente se o objetivo dele for ganhar massa muscular. Por conta de ter esse metabolismo acelerado, eles vão, atividade física, em muitos casos, ao invés de trazer aí o benefício ou trazer os resultados que trazem para outros grupos, para eles vão diminuir aí a massa, vão consumir o pouco percentual de gordura que eles têm no corpo. Mas, trouxe para vocês aqui esses três padrões, né, corporais, para vocês de repente se identificarem, se observarem, tentarem se enquadrar, né, em cada um deles. Eles nos servem de base, nos servem de orientação, quase como uma bússola para me dizer onde eu estou, como eu estou. Se eu, de repente, me enxergo, me vi ali como um endomorfo, um indivíduo que tem a gordura mais localizada e, claro, um pouco mais de gordura no meu corpo, eu vou começar a traçar, a delinear ali para mim um período de treinos, uma alimentação melhor. Não porque eu quero virar um endomorfo, perdão, um mesomorfo. Não porque eu quero ficar com um shape bem bonitão, mas porque diminuir o meu peso vai me dar um pouco mais de saúde, vai me dar um pouco mais de qualidade de vida, vai afastar a possibilidade de doenças no coração, de doenças relacionadas aos níveis de açúcar e de lipídios no nosso corpo. Então, o aspecto mais importante que a gente precisa olhar é para a saúde. Mas, infelizmente, olha só o que a cartela disse para nós, geralmente nós nos apegamos aos padrões estabelecidos pela mídia e isso a gente precisa esquecer. Nós nos prendemos a esse ideal do corpo perfeito, por exemplo, das modelos, dos atores, dos atletas. Essa galera tem um ritmo de vida completamente diferente do nosso. Então, e tem, às vezes, alguns tem aquela vida, aquela rotina de exercícios, né? Alguns pode ser resultado ali do trabalho físico, outros resultados dos procedimentos estéticos como plásticas e tudo mais, né? Outros, no caso dos atletas, é fruto do treino. Então, não há como eu querer simplesmente olhar na televisão aquele cara, eu quero ser como ele. deitado no sofá sem fazer nada, eu preciso treinar, eu preciso criar essa rotina de treino para mim. Nós precisamos, olha só, entender que esses indivíduos, por vezes, eles passam por esses procedimentos estéticos. Alguns têm essa rotina de treino e dieta adequada até chegar ao padrão que o trabalho deles deseja, que o trabalho deles exige ali. Eles trabalham com o corpo de forma midiática, né? Vendendo ali, imagina o comercial de determinado produto que precisa mostrar, de uma roupa, de repente, precisa mostrar esse aspecto físico. Esse indivíduo vai treinar, vai, às vezes, fazer o uso de substâncias para se enquadrar e conseguir aquele trabalho. Às vezes, nem é tão benéfico para a saúde, para o corpo, mas ele vai se enquadrar. E a gente olha aquela imagem e a gente pensa, eu quero ser como esse ator, eu quero ser como essa atriz. Mas a gente não conhece a história por trás. Então, é muito importante nós não nos prendermos a esses padrões ditados pela mídia. Isso porque, muitas vezes, olha só, nós adotamos dietas malucas que, ao invés de nos ajudar, podem nos encaminhar, nos levar a desenvolver aí transtornos desmórficos corporais. Ou ainda, nos conduzindo aí a distúrbios alimentares. Talvez vocês não saibam o que sejam esses transtornos desmórficos corporais, ou ainda os distúrbios alimentares, mas nós vamos ter a oportunidade de descobrir agora. Olhando essas imagens, você talvez se identifique, ou vocês talvez já saibam aí o que significam elas. Mas nós vamos ter a oportunidade de dialogar, de conversar um pouco sobre cada um desses pontos. E elas são as principais, os transtornos desmórficos corporais, ou as desordens ou distúrbios alimentares que acometem a sociedade. O primeiro deles é a anorexia. Olha só, a anorexia é um transtorno em que a pessoa tem um medo excessivo de ganhar peso. E aí na imagem a gente consegue observar a moça à frente do espelho, já bastante magra, com a silhueta desenvolvida, até um pouco das costelas aparecendo ali nas dobras cutâneas das costas, né? Mas ela está preocupada com o peso, olhando ali a dobra do tríceps dela, né? Da parte de baixo do braço, uma parte que incomoda muito as mulheres. Tá bom? E aí esse indivíduo, ele tem esse medo excessivo de ganhar peso, e isso acaba provocando restrição alimentar e redução no consumo de alimentos. Ele para de comer. Isso vai levar a uma perda significativa de peso, sem que a pessoa anote. E nos olhos, na cabeça desse indivíduo, ele sempre vai estar com o peso elevado, ele nunca está com o peso adequado. Por mais que todo mundo ao redor vá olhar, não, você está bem, você está magro, você está num padrão corporal excelente, essa pessoa nunca vai se enxergar desse jeito. Para ela, ainda há um padrão a ser alcançado, ainda há um limite a ser atingido, ela precisa emagrecer um pouco mais. E vai desenvolver aí esse distúrbio, né? Onde na imagem que ela enxerga, ela ainda não está num padrão corporal bom. A gente precisa de intervenções aí psicológicas, né? Nutricionais, para que a pessoa consiga voltar a si e quem sabe se enxergar diante da beleza do seu corpo, diante de como já está. Outro distúrbio alimentar ou desordem alimentar é a bulimia. É essa que aparece para a gente, olha só. Ela vai ser caracterizada aí por episódios frequentes de compulsão alimentar. O que é isso, professor? Bom, a compulsão alimentar é aquele indivíduo que vai comer muito, vai comer de forma compulsiva, além do que consegue comer muito, né? Ele vai fazer consumo de grandes quantidades de comida. Essa é a primeira parte do quadro clínico, né? Da doença. Ela vai comer bastante, vai se encher de comida aí. E aí a segunda parte é o quadro clínico aí dessa patologia. vai ser seguido por comportamentos compensatórios, né? Inadequados, como por exemplo, forçar o vômito, usar laxantes ou diuréticos. E assim, usar o laxante ou diurético, né? Quem treina, quem faz alguma atividade, não é errado. Mas o... Perdão, o diurético, né? O medicamento para eliminar ali a retenção de líquido. O laxante já é um pouco mais errado, é mais utilizado para quem tem constipação, para quem tem prisão de ventre, causa ressecamento do estômago. Então, a pessoa vai usar isso aí. Para quem tem o problema, é normal utilizar esses medicamentos, né? Para quem está, de repente, melhorando ali a performance, não tem problema. Mas quando é voltado para esses comportamentos compensatórios, aí já começa a ser o problema, né? Gerado pela bulimia, tá bom? Às vezes, esse indivíduo também fica sem comer e sem praticar exercícios físicos. Perdão, fica sem comer e pratica exercícios com excesso para tentar controlar o peso. E aí, imagina, comeu muito, ele fez ali a atitude compensatória de vomitar tudo o que ele comeu. Já ficou sem nutrientes, né? Ou perdeu bastante do que o corpo não conseguiu absorver e que ele expeliu. E aí, ele vai fazer uma atividade física pesada para tentar compensar o alimento que na cabeça dele ele comeu. Isso vai ter uma resposta fisiológica não muito boa, né? Ele vai se sentir fraco, vai perder sais minerais, vai perder diversas substâncias que são importantes para o nosso corpo. Então, a bulimia tem todo esse quadro clínico e precisa também de uma intervenção médica, de uma intervenção psicológica, de uma intervenção de um nutricionista e, principalmente, do apoio das pessoas, né? Da empatia daqueles que, de repente, descobrem que seus amigos têm esse problema, precisam, de alguma forma, aconselhar, comunicar aos pais, buscar ajuda, ok? Outro distúrbio ou desordem alimentar que gera esse transtorno desmórfico corporal aí é a compulsão alimentar. E na compulsão alimentar, a gente viu um pouquinho dela lá na bulimia, né? A compulsão é um transtorno alimentar caracterizado pela vontade de comer em grandes quantidades e muito rápido, mesmo quando não se está com fome. E aí o indivíduo faz essa ingestão exagerada de alimentos, né? E não tem seletividade, ele come de um tudo. Talvez a única seletividade que ele apresente é para o que é saudável, né? Para saladas, para frutas. Ele vai comer de forma exagerada, principalmente os fast foods, os alimentos que têm um índice calórico muito alto, muito elevado, que vem carregado de condimentos, de sabor aí, né? E aí ele faz essa ingestão. Isso vai causar, além do ganho de peso, vai gerar obesidade, esse indivíduo vai também, muito, quase que inevitável, desenvolver doenças relacionadas aí ao coração, aos níveis de gordura no sangue e outros problemas associados. Então é muito importante ter esse controle no que se está comendo, ok? Por último, essa que parece que é boa, mas também não é, é a vigorexia, que é também conhecida como transtorno desmórfico muscular, ou a síndrome de Adonis. Ela é caracterizada por uma obsessão em ter o corpo perfeito. E aí a pessoa faz aí, a prática, leva, né? Essa síndrome leva a pessoa a praticar de forma exagerada exercícios físicos. E aí na cabeça dele, ele está alcançando o corpo perfeito, ele está fazendo tudo o que ele pode para chegar ao corpo perfeito. Mas na verdade, a gente tem em educação física um gráfico de supercompensação do exercício, né? Quando ele acha que ele está subindo, ele cai. E aí ele começa de novo e cai. E os níveis do corpo de adaptação fisiológica, de desenvolvimento muscular, nunca vão ser alcançados, tá bom? Então é muito importante, embora na cabeça dessas pessoas a atividade física vai fazer só bem, mas é importante ter o período de descanso para o corpo, né? Senão você não vai conseguir desenvolver, você não vai conseguir ter um ganho real, um ganho positivo, ok? Ao invés de ter um ganho positivo com o seu corpo, você vai catabolizar, você vai destruir ali todo o exercício que você aplicou em determinada estrutura do seu corpo. Eu trago para vocês não só os problemas que eu pude descrever aqui, né? Mas também dicas valiosas que são essas que aparecem aí, olha só. A primeira delas é não supervalorize os seus defeitos. E aí a gente às vezes olha para o nosso corpo, olha para aquela característica que às vezes a gente não gosta, né? Ai, o meu cabelo é muito cacheado, ou o meu cabelo é muito liso, ou eu queria ser loura, ou eu queria ser morena, ou ruiva, não sei. Ou ainda os meninos, né? Eu sou muito magro. Não olhe para esses defeitos. Olhe para o que você tem de bom, de perfeito, de saudável em seu corpo, ok? Ame o seu corpo e pratique atividade física. Agradeça por ter saúde, por poder praticar atividade física, por poder ter a oportunidade de desenvolver aí o seu corpo, de se desenvolver de forma pessoal, de praticar essa atividade física, tá bom? Uma vez que a atividade física traz benefícios para o corpo e para a mente. Então, vai ocupar a cabeça praticando atividades em vez de ficar olhando para o que, de repente, você julga que não é tão perfeito, não é tão legal, mas as pessoas olham e dizem assim, poxa, não, não tem nada a ver, você é perfeito do jeito que você é e de fato, você, o corpo perfeito é o que você tem e como você é, mas precisa olhar para esse aspecto da saúde. E praticar atividades físicas, atividades físicas, porque ela gera benefícios, né? E eu trouxe aqui os benefícios gerais da atividade física para vocês, olha só, ela vai me ajudar a emagrecer combatendo aí a obesidade, vai me ajudar a melhorar a circulação sanguínea, evitando problemas relacionados ao sistema cardiovascular e os níveis de lipídios do nosso corpo. Vai me ajudar a aumentar o meu metabolismo, uma vez que eu vou desenvolver o meu corpo de forma completa. Vai me ajudar também a fortalecer o sistema imune, o sistema imunológico do nosso corpo, que é a defesa ali contra as doenças. Vai diminuir o risco de doenças cardíacas, que são as doenças ligadas ao coração, e vai também aumentar a resistência dos ossos, prevenindo aí a osteoporose, um aspecto muito importante, principalmente para as mulheres. Bom, turmas, esse foi o tópico, tudo que trouxe de conhecimento para esta aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Façam uso desse conhecimento. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima. e um os 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 4 1 1 1 2 3 1 Legenda Adriana Zanotto